Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Maravilhoso. Não, maravilhoso. Olha aqui, vou te dizer uma coisa. Eu não sei se... Claro que quando eu vou a Gramado eu tomo chocolate também. Eu não gosto canudinho. Mas eu não sei se eu tomei algum em Gramado que fosse melhor que o meu. Não. Mas que fosse assim, igual. É difícil. Até igual é difícil. É tão saboroso que é tão gostoso que esse aqui. A textura que ele tem era muito bom. E os nossos clientes, a maioria dos clientes gostam dele bem grosso mesmo, né? E eu já gosto mais fininho, então. Porque antes, há um tempo atrás, quantas vezes a gente subia a serra só pra passar o dia pra comer coisas que a gente não encontrava aqui? É verdade. Agora não. E hoje tem um completo aqui. É que nem assim, falando nisso, é que nem doce de Pelotas, né? Escuta aqui. Tudo bem quem vai a Pelotas comer os doces, sempre perfeito, maravilhoso, vale o passeio, vale os lugares e os doces feitos. Agora, fora isso, nós temos em Porto Alegre doces mais gostosos que de Pelotas, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam, tem doce de Pelotas? Eu mando dizer, bom, se tivesse doce de Pelotas, já teria velho, porque até vim de Pelotas ia ter que ir vender, já são velhos. Eu não sou da opinião, claro, porque tem gente que vende e que adora, eu não sou da opinião do doce de Pelotas aqui em Porto Alegre. Imagina, né? Sim. Sabe, tu nunca vai comer um doce novinho mesmo, um doce feito aqui, e eu acho assim, eu tenho doces aqui que fazem pra mim, ou que é pra vocês o começo... Não, os teus doces são maravilhosos do que de Pelotas, né? É, então... Eles são maravilhosos. Então, vamos assim, olha aqui, a gente nem precisa subir a cerca pra... A gente nem precisa ir muito longe. A gente pode subir a cerca pra muitas outras coisas. Pra passear, pra fazer tudo isso. Agora, pra vim tomar um chocolate gostoso. Vim aqui no Café Vogue, que é muito mais perto. Vim no Café Vogue, que é mais perto, mais gostoso, é agradável. O chocolate é muito bom mesmo, vale a pena. Vale a pena a coxinha. E ó, pra comer aquela coxinha, com cara de coxinha, de boteco, vem pra cá. O Café Vogue fica no shopping total, do lado contrário da praça de alimentação. Também no Praia de Belas Shopping, no terceiro andar, e ó... Vem se feliciar aqui como nós. Semana que vem a gente volta com mais feminismo. Até a semana que vem. Até a semana que vem, né, vinha? Até.